Uma rádio forte, uma programação inteligente, Bandeirantes 1360. Nova Rádio Bande 1360, a rádio que briga por você. 24 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. Onde ouvinte participa de verdade, entra no ar. Nova Rádio Bande 1360. A rádio que briga por você. É difícil explicar como o Flamengo mexe com a gente. Só um completo maluco poderia passar a semana inteira pensando num jogo. Ou jurar pra todo mundo que o seu time é o maior e o melhor, que sempre foi e sempre será. E acordar no domingo com o coração disparado porque o time vai jogar. Ou ter a melhor segunda-feira do mundo porque o time ganhou. E o que dizer desse pessoal que junta um dinheiro suave pra ir ao estádio vestindo a camisa mais bonita do mundo? Pois é, eu não sei o que me explicar. Por isso eu não digo nada. Eu prefiro cantar. Se o Flamengo mexe com você, mexa com o Flamengo também. Seja sócio torcedor. Você está ligado na Rádio Flá, a rádio oficial do Flamengo. Mande mensagem, áudio, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. E saiba tudo o que acontece na Rádio Oficial do Mengão de forma exclusiva. Adiciona o número aí. 21 9 8 9 0 1 9 6 17. 21 9 8 9 0 1 9 6 17. Rádio Flamengo. Próxima estação, Flamengo. O desembarque é obrigatório. Grandão. Aê! Está na área aqui, boa noite, apanjada. Hoje a presença sensacional de Gerald Meirice, o grandão. Aplaudiu, cara. Sensacional. Sempre quisemos trazer ele aqui, hoje ele está aqui. Meirice, boa noite, muito bom ter você aqui hoje na Rádio Flá. Nós somos fãs de você, você não tem ideia. Estava sempre querendo trazer você aqui no programa para conversar com a gente. Acho que é uma conquista para a gente também, para toda a nossa audiência que tem você como um ídolo do Flamengo no basquete. Boa noite, Meirice, obrigado por estar aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Também quero estar aqui, faz muito tempo que a gente estava marcando isso. Agora estou aqui e vamos. E vamos, né? Vamos que vamos. Meirice, eu te pergunto para você. O que você esperava, cara, quando veio a proposta do Flamengo para você vir jogar aqui no Rio de Janeiro? Enfim, quando você veio aqui para cá, você imaginava que seria tão rápida, assim, esse carinho que a torcida teve por você, assim, de cara? E você também, esse carinho que você teve pela torcida, enfim. Quando você chegou aqui no Rio, você esperava que ia ser tão rápida esse amor, vamos dizer assim? Não, é impossível imaginar isso. Eu cheguei aqui só para jogar basquete mesmo, mas eu vi, desde a minha primeira vez em Maracanã, como a torcida aqui é diferente. A carinha que tem aqui é bem diferente e estou sentindo em casa já. Como família, todo dia, na rua, em qualquer lugar, todas as pessoas me abraçam, me agradecem para estar aqui. E é um sonho. É engraçado, né, Mense, que você vem de uma cultura totalmente diferente da nossa, da cultura latina, chegou aqui em pouco tempo e se tornou um carioca, né? É, mas tem muita coisa aqui que é bom para gostar. Pagode, gosto muito, samba, praia aqui no Rio de Janeiro e açaí, lógico. E açaí, né? Aliás, para falar em açaí, rapaz, quem foi que te apresentou açaí? Quem falou assim, aí, grandão, bebe isso aqui que você vai gostar. Ninguém. Ninguém. Você descobriu sozinho. Sozinho, eu tenho um lugar em frente do hotel onde eu ficava e todo dia eu vi pessoas tomarem esse fruto e nem sabiam o que era. Algum dia eu fui lá, eu só, sem falar, eu quero essa. Aí, ela me deu e já virou minha vida. Eu pilinei e agora todo dia eu tomo. Que legal, Mense. Aproveitar que tem uma criança emocionada aqui do seu lado, sua fã número um, Bia. Ô, Bia, grandão tá na área, hein, Bia? Calma. Tô nervosa. Tô muito feliz, primeiro, boa noite. Tô muito, muito, muito feliz de você estar aqui. Você não tem noção do quanto eu te admiro, do quanto você já é ídolo para a Nação Rubro Negra. E eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi essa sua adaptação aqui no Rio, né? Você que não sabia falar, né? E agora fala tão bem, conversa, faz esses vídeos pelo Facebook. Ele fala bem, ele sabe falar. Português. Ah. Como é que foi essa adaptação aqui no Rio? Ainda mais depois de conhecer o Açaí, né? É. Não, eu vim com a vontade de aprender português. Eu assinei meu contrato, o dia seguinte eu tava estudando já. Boa. Ah, porque para mim é muito mais fácil essa adaptação, se aprender o idioma, se adaptar a cultura e tentar fazer tudo que puder, ter uma vida tranquila aqui. Sim. Ah, isso foi minha mentalidade e já cresceu em alguma coisa que nem imaginava. E essa questão do Açaí, essa sua paixão pelo Açaí, aí você, primeira vez que você tomou, se apaixonou e começou a comer todos os dias e aí começou a postar nas redes sociais sobre isso. Sim, eu reclamei com o meu agente no momento para, ele não me falou tomar açaí. Não falou que era bom. É, sim, fiquei com ele uma semana aqui, minha primeira semana aqui no Rio de Janeiro e ele não falou nada. De açaí. Ah, na... E todo mundo toma açaí aqui no Rio, né? Exatamente. E depois eu falei com ele, ele falou, cuidado, tem muita gordura, mas eu falei, eu sou alerta. Então, eu aguento tomar todo dia assim. Quantos? Quantos por dia? Num dia normal, um litro. Mas tem dias que estou com fome, pode chegar a ter dois litros. Uma vez eu fui para Natal e teve um lugar pago por quilo, quase morri. Quase morri. E nunca nenhuma empresa de açaí te procurou, cara? Porque você é o garoto propaganda do açaí, cara. Pelo amor de Deus, o cara tem que te procurar, não é possível que ninguém pense nisso. É, não, eles estão falando com alguns e estou esperando que tudo dê certo antes de divulgar isso. Porque o pessoal já te conhece como o cara do açaí, né? Aquele que curte açaí, aquele que gosta de açaí, todo mundo já te conhece assim, né? É, sim. Pessoas, todo dia, eu chego e vi a... Ah, o açaí, já tomou? Quem tomou comigo? Pra deixar forte, né? Todo. Naquele treino do Flamengo, que eu fui na Gávea, antes do Global Games, né? Você chegou com um pote de açaí na mão também, eu reparei isso. Você faz isso antes dos treinos, toma o seu açaí do dia? Sim, eu tomo antes dos treinos, depois dos treinos, pela manhã, pela noite, toda hora do dia eu já tomei açaí. Para mim é bom qualquer hora. Ô, Mêncio, uma pergunta, a nutricionista do Flamengo briga com você? Não, vida. Eu sei o que eu tô fazendo, porque eu queimo muito calorias e eu uso o açaí como as minhas gorduras. Então, o resto fica bom, comida saudável, mas o açaí me dá as gorduras que eu preciso dentro da quadra para queimar essas calorias. Sensacional. Hoje recebendo aqui o Jérôme Mêncio, o grandão, pivô do Flabasquete, multicampeão pelo Flamengo. Já são quantos títulos pelo Flamengo, Mêncio? Três campeonatos cariocas, dois NBB, um Liga das Américas e um Mundial. Só isso, né? Caramba! Esse aí tem que ficar para sempre no Rio. Com certeza. Se você voltar para os Estados Unidos, você acha que você não vai conseguir acostumar? Ah, não. Volta não, Mêncio. Eu volto pelas férias. Eu tenho que ver minha mãe, meus amigos. Chama eles para cá. Minha mãe vai me visitar em janeiro. Então, leva a janeiro. Tem que ver um dia que tiver jogo do Flamengo, quando voltar a ter, para você levar ela para conhecer o Flamengo. Tomara que eles... Ah, né? Esse é difícil em janeiro, mas já teve alguns amigos que viram e viram o jogo. Curtiram com você? Muito, muito, muito. Olha só, eu critico Mêncio, as pessoas que eu não tenho que criticar. Daniel, o cara, esse jovem aqui, ele não é muito bom repórter. Ele é um repórter mais ou menos, assim, sou-sou. Mas ele conseguiu trazer você aqui. Foi um espetáculo. Parabéns, Daniel, pelo esforço. E agora eu peço para você se aproximar e participar dessa entrevista, já que Grandão está presente. É verdade. Rapaz, eu estou aqui, maluco, com o Twitter, com as redes sociais. Tem muita gente mandando muita coisa. Sucesso das redes sociais. Pois é, daqui a pouco a gente trocou uma ideia. Primeiro, te agradecer por você estar aqui. Enfim, todo mundo no clube que também fez um esforço para que você estivesse aqui hoje. A gente já vem falando isso há muito tempo. E o Mêncio, você, cara, é o cara mais esperado aqui do programa. Desde quando começou. A galera... É verdade. Tá. Pô, esse convidado é legal. Mas e o Grandão? Tem que levar o Grandão, cara. Quando vai levar, é? Tem que levar o Jerônimo. A galera da Flá saiu já cobrando a gente para você vir aqui. Então, assim, muito feliz, cara. Muito feliz por você estar aqui. Eu queria saber de você se passou pela tua cabeça algum dia fazer outra coisa que não fosse jogar basquete. O que você fazia na tua infância? Ou seja, desde a infância, joga basquete. O que você fazia no teu país, enfim? Ah, sim. Desde criança eu queria jogar basquete. Mas eu já fiz faculdade em economia e matemáticas. Caramba! E ia trabalhar nisso. Mas o meu pensamento foi... Eu consigo jogar basquete por um pouco tempo. Eu sempre consigo usar a mente desse livro para fazer outras coisas. Mas eu tenho que aproveitar o momento de jogar basquete. E aí me levou, contando as oportunidades, me levei até aqui, no Brasil. Estou curtindo muito. Eu acho que eu fiz a decisão certa. Com certeza fez. Com certeza, cara. Ainda bem que você fez essa decisão. Mas se você fosse matemático, você não ia ser tão contagiante. É, pensado. Não ia dar para fazer esses vídeos todos. Exatamente. Não, acho que essa questão... Eu acho que essa questão ia continuar sendo carismático, sim. Mas ainda bem que você veio para o basquete e veio para a Nação Rubro Negra, né? A gente estava precisando muito. Essa é uma dúvida também. Essa tua irreverência, essa tua... Você é um cara muito brincalhão, muito carismático. Isso já vinha desde a tua infância? Você era um cara também extrovertido na infância? Sim. Zoava todo mundo, brincava com todo mundo? Se meus amigos, eles não estão de surpresa quando eu faço essas coisas. Mas eu sempre era assim. Só que eu vim no Brasil e eu achei um outro jeito de fazer. Eu fiz o meu primeiro vídeo como brincadeira e tantas pessoas gostaram que eu comecei a pensar nisso e continuei. Agora é um sucesso, todo mundo me perguntando qual é o próximo vídeo, o que vai fazer, o que consigo fazer para superar. Isso é difícil, mas eu tenho algumas ideias ainda. E essas ideias vêm de onde? Aquela que você fez com o Jason lá na praia. Todo mundo curtiu, né? Para dar boas-vindas para ele. De onde vêm essas ideias? Alguns amigos teus te dão um toque, ah, faz um vídeo assim. Aquela você se despedindo do açaí, foi demais. Ai, se despedindo do Lá Pro Vítula, eu quase chorei, tá? Aquela. Eu fiquei triste mesmo nesse vídeo. Me tocou o meu coração. Depende. Eu somente estou na boa em casa assistindo televisão e cheio a uma ideia. Tipo, aquela do Jason, eu já tinha se planejado desde o nosso viral, nos Estados Unidos. Eu ia fazer com meus amigos, mas quando eu sabia que eu ia ver outro americano, eu achei perfeito para apresentar pela torcida, para todo mundo. Ele, eu dei a ideia para ele, ele gostou, ele fez sentido. Ele mostrou ser um bom ator também, né? Bom ator, ele caiu no chão, virado assim. E o detalhe do vídeo é que você tem a coroa, a capa, né? Não é só um vídeo, tem todos os acessórios, né? Que você pensa nisso também. Tem uma produção. Uma produção por trás. É, sim. Tem que ter a música bem importante das vídeos para ficar triste naquele despedido. E as vezes, quando eu uso a música brasileira, eu peço meus amigos, aqui o vídeo, aqui a minha ideia, qual seria a música melhor para botar no vídeo. Eles me ajudam assim, por isso. Ai, que legal. A gente recebendo hoje aqui o Jérôme Meense, pivô do Flá Basquete, sensacional ter ele aqui, muito maneiro mesmo. A gente aqui é fã do Meense. Muito, eu sou muito. A gente sempre fala. Até engraçado quando veio o Olivinha aqui, né, Bia? Ai, eu também fiquei doida. Uma das primeiras perguntas para o Olivinha, como é que é o Meense? Como é que é o Olivinha com o grandão? E olha que tem muito tempo que o Olivinha veio, né? Então já tem muito tempo esse seu lance de participar com a torcida, pelas redes sociais. Porque isso aproxima muito, né, a torcida. Acho que você ganhou a torcida exatamente com isso, a partir do seu primeiro vídeo, a partir dessa sua aproximação, né? E todo mundo fala que você para. Nesse dia que eu te encontrei no Maracanã, eu estava descendo, eu já estava fora do Maracanã e eu vi você descendo e todo mundo parou para tirar foto com você. Tipo, uma multidão. E a gente, gente, o que é aquilo que está acontecendo? Era você ali, que a gente conseguiu te ver, né? Você alta e você parando para falar com todo mundo, sabe? Andando tranquilamente na torcida. Isso é muito importante para a gente. Eu falo isso como torcedora mesmo. Esse dia foi a última pessoa a sair do Maracanã. A segurada estava me empurrando. Ah, tem que ir, tem que ir. Tirei um monte de fotos esse dia. Você já conhecia a torcida do Flamengo, antes de chegar no Brasil, antes de chegar ao Rio? O que você já tinha ouvido falar da torcida, ou de Flamengo, do time, dos ídolos? O que você já tinha ouvido falar? Ah, não tinha ideia. Eu joguei contra o Flamengo quando jogava na Argentina. Esse foi o meu primeiro contato com o Flamengo. E a gente, meu time, ganhou esse torneio. Mas o ano seguinte, o meu agente falou com o Neto e falou que você queria ir para o Rio de Janeiro jogar. E aí eu procurei no internet, Flamengo, Rio de Janeiro. Falei, claro que sim. Pela internet, a vista foi maravilhosa. Maravilhosa, mas não tem comparação de vir aqui e ver atualmente o que acontece aqui. Até entrando nessa pergunta do Daniel sobre torcida, eu imagino que nos Estados Unidos você não era um fã do nosso futebol, do soccer, ou era? Era, antigamente não. Eu fui, acho que um, dois jogos de MLS, porque não tem na minha cidade, mas não era a mesma coisa. Eu cheguei aqui, aprendi o idioma, a cultura, e aí depois aprendi o futebol. Eu fui no Maracanã com meus amigos, assistindo. Se tivesse uma pergunta, eu perguntei para eles, aprendendo assim. E agora eu grito do mesmo jeito de vocês. Fala palavrão quando tem que falar. Entra no clima mesmo, né, do torcedor. Isso é paixão. Paixão pelo time. E a gente vê que você agora gosta muito de futebol, né? Você acompanha o time, você vai ao Maracanã. Virou uma paixão, a paixão de todo brasileiro pelo futebol. Hoje o Meense já tem esse amor pelo futebol. Sim, eu tenho esse amor, só que eu não consigo jogar muito. Já tentou? Sim, a gente aquece às vezes com futebol na quadra. Se falar para o Levinho, meus companheiros, sou muito ruim. Já melorei bastante, mas ainda cheguei no nível para jogar bem na quadra. Mas isso não é meu esporte, eu gosto de assistir, mas jogar é outra coisa. Mas assim eu aprendi que é um esporte difícil, mas lindo também. Tem que tentar, tem que realmente... Acho que isso que falta nos Estados Unidos, que a gente não joga lá realmente. Mas se jogasse, eles gostariam do mesmo jeito. Entendi. E lá nos Estados Unidos você praticava outros esportes? Ah, eu jogava beisebol quando eu era criança, mas a vida inteira era basquete. Basquete. Você não entende nada de beisebol. Entendo, cara. Mas o Gabriel acha que entende alguma coisa. Eu joguei beisebol, vou mostrar a foto para o Meense. Eu joguei beisebol, eu fui um dos melhores do Rio de Janeiro. Tem prova, tem vídeo, eles não acreditam. Os melhores do Rio de Janeiro? É a mesma coisa que você chegar nos Estados Unidos e falar assim, eu sou bom no sóccer, no futebol. Você é mentira. É a mesma coisa que eu joguei beisebol, eles não acreditam. É claro que não acreditam. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Tiago de Carvalho, por favor. O Tiago que comentou aqui no Facebook. O Tiago que é da embaixada, Bia? Embaixada Flávia Vila Velha. Vila Velha. Ele está falando aqui, show, o grandão é sinistro. Aqui em Vila Velha, olha isso. Nós tomamos açaí com granola, mel, banana, morango, uva, gota de chocolate, leite em pó, e mousse de maracujá. Ele está dizendo que você ia se amarrar no açaí deles lá. Você faz essas misturas no açaí ou é só o açaí puro? Depende do lugar. Se o açaí vem puro do norte, aí eu consigo tomar puro. Se não, eu bato com granola, às vezes mel. Morango, não? Morango e banana, mas eu tiro o xarope. Você não gosta do xarope? Nossa, eu também não. Não gosto. Poxa, que coincidência, meu Deus. Eu sempre peço para tirar e bater com banana. Uma delícia. Eu amo açaí, meninas. Eu amo também açaí. Tem uma galera pedindo abraço aqui no Twitter. Enfim, Raquel Souza, Thiago Assis. A Júlia, Júlia Matos, que teve aqui. Júlia Matos. Ai, a Júlia. Beijo para a Júlia, está acompanhando a gente aqui também. Quero conhecê-la. Como todos os dias. Maria Eduarda, Marcele Rios. Não vai dar para mandar abraço para todo mundo. Mandem perguntas para o grandão, para o Mense, que aí eu faço aqui, se for boa, né? Se for pergunta maneira... Normalmente as perguntas são ruins. É, normal. Não tem que selecionar as boas, são poucas. Exatamente. É, galera. Mas pode mandar também pelo nosso WhatsApp. WhatsApp, 21... Fala o número aí, Bia. Eu vou achar na Bia. 21 DDD 98901 9617. Exatamente. Eu da classe de Bia Teixeira. Ô, Mense, deixa eu te perguntar. Falando em rede social, né? O Daniel trouxe aí um pouco do abraço da rapaziada que curte aqui a Rádio Fla. Como é que você lida com a rapaziada da rede social? Afinal, seu Facebook bomba, seu Twitter bomba, seus vídeos no YouTube, todo mundo assiste. Eu imagino que o pessoal te procura, te manda abraço. Quer conhecer o Meice, manda muita mensagem. Como é que é para você ser uma celebridade da internet aqui no Brasil? É, mas também é difícil. Eu não consigo responder para todas as pessoas. Eu peço desculpas que eu tenho que treinar, tenho que fazer outras coisas. Não consigo responder a todos. Mas onde eu consigo, eu tento responder, falar obrigado, eu agradeço. Muita pessoa me manda fotos do açaí, palavra açaí, já tomou açaí, muita coisa de açaí. Mas também que eu gosto muito dos vídeos, de mim pessoalmente. Eu agresso todos de vocês. Show de bola. Até posso, Daniel, a segunda oportunidade é que a gente está falando de internet. Rapaziada do grupo do WhatsApp, meus amigos, dos Confras do Zurla. Eu fico com medo disso. É um grupo que só tem a galera strick em nada. Eles querem que você mande um abraço para eles, Meice. Confras do Zurla. Manda um abraço para a rapaziada que está ligada. Um abraço para vocês, Confras de... Do Zurla. De Zurla. Boa! Muito bom. Brincadeira, pode chamar um intervalo. Não, um intervalo não, cara. Vamos continuar conversando com o Meice. Eu tenho que falar um negócio para vocês. É, eu também tenho. Cuidado que o outro dia vazou. Olha o que você vai falar. Não, não vazou não. Vamos para o intervalo com a gente hoje. O grandão Geram e Meice aqui na Rádio Flá. Está show de bola. Fica aí, não sai. Na volta muito mais do grandão. Fica na área, garoto. Você está ligado na Rádio Flá. A rádio oficial do Flamengo. Flamengo! Aqui na Bandeirantes AM, mil trezentos e sessenta. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, mil trezentos e sessenta. Nova Rádio Pande, mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. Vinte e quatro horas de jornalismo. Utilidade pública e defesa do consumidor. Onde o ouvinte participa de verdade. Entra no ar. Nova Rádio Pande mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. Mande mensagem, áudio, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. E saiba tudo o que acontece na Rádio Oficial do Mengão de forma exclusiva. Adiciona o número aí. Vinte e um nove oito nove nove zero um nove meia dezessete. Vinte e um nove oito nove zero um nove meia dezessete. Agora na Rádio Fla, Fla News. Todas as notícias do Flamengo pra você. Na noite desta quinta, o Fla Basquete venceu o Macaé por setenta e seis a sessenta e seis pelo segundo jogo da final de três do estadual. E pela décima primeira vez consecutiva, o orgulho da nação foi campeão do torneio. Opa meu amigo, você ligadinho aqui na sua Rádio Fla, a Rádio Oficial do Flamengo. São oito horas e vinte e nove minutos aqui na Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E hoje a presença exuberante, sensacional, maravilhosa do nosso grande Meince, o grandão pivô do Flamengo Basquete, com toda a sua irreverência aqui com a gente. Meince, você trouxe aqui a medalha do estadual. Mostra aí pra galera. Aí, ó. Pra galera que tá assistindo. Pra galera que tá assistindo, não tá só ouvindo. Beleza. Não tem memória no seu som. Não tem memória. O celular é Zé Povinho, acabou a memória, não tem foto. Deixa eu ver. Aqui, Bia, olha aqui a medalha. Show de bola. Essa de ontem, né? Ai, que legal. Tá mesmo, gol, gol. A Bia vai roubar a Meince. É perigosa. É perigosa. Ela tá doida pra pedir. Eu tô sentindo que ela... Poxa, Meince, você tem tantas medalhas, né? Não, nada é mesmo. A Meince também trouxe uma camisa do Flamengo Basquete que a gente vai sortear em breve, né? Em breve. Vamos bolar aí uma promoção maneira, uma promoção legal. O Meince vai participar também. Vai, vai, vai. Com a ajuda do Meince. Que ajuda a gente a sortear essa camisa. Usa de toda a sua... Seus dotes de ator. Como é que tem esse ator, Meince? Ah. De repente uma novela da Globo. Já recebeu algum convite? Agora você já recebeu algum convite pra participar de alguma coisa? Na TV, na internet, alguma coisa assim? Ainda não, mas tô ligado. Eu gosto de fazer, também como diretor. Diretor. É, eu vi que você falou que você não gosta de ser diretor, né? Eu fico editando todos os meus vídeos e tal. Eu gosto do processo. Então, se alguém me convidar, eu iria com certeza. Alô, alô, diretores do meu Brasil. Alô, alô. E também mandando um recado pra todas as empresas de açaí do mundo, né? A gente tá perdendo esse mito. Pra poder tá anunciando o belíssimo açaí que ele tão bem representa. Depois a gente vai tirar uma foto da... Depois a gente vai tirar uma foto da medalha pra postar pra galera aqui na... Ô, Dani, Gabriel, tem o pessoal falando aqui no WhatsApp. O Eric, que é da... Da Flá Saí, tá mandando um alô aqui pra você. Diz que tá todo mundo curtindo da Flá Saí a entrevista com o nosso mito. Hashtag grandão. Aí ele tá perguntando quando que vai sair a segunda parte do vídeo. O que seu amigo derrubou o precioso açaí. Não, já saiu no Facebook. Já saiu, Eric. Tá atrasado, hein, garoto? Teve um preview no Instagram, porque não cabe... Não cabe tudo, sim. Exatamente. Eu botei o vídeo inteiro no Facebook. Show. Tem o Carlos Mota também mandando um beijo. E mandando um alô também pro grandão aqui. A galera tá participando, mandando... Tem áudio também, daqui a pouco eu solto. Pode mandar alguma pergunta aqui, já? Pode. Oi, Bia, não ouvi. De torcedor? Ele não tá prestando atenção em você. Eu prestei. Eu prestei. Eu prestei. Se é possível algum dia os brasileiros do basquete jogarem como os norte-americanos. Sinceridade, Mêncio. Eu acho que a diferença é que, como vocês nascem jogando futebol, a gente nasce jogando no basquete, você tava chutando uma bola e tava driblando. Então, quando chega naquela idade, já tem essa diferença de habilidades. Mas se começar mais jovem vocês, por que não? Isso aí, com certeza. Entrando nesse papo basquete, e depois você pode continuar ouvindo aí os nossos queridos ouvintes populares do nosso Brasil. A gente aqui, por exemplo, nós flamenguistas temos um ídolo, que é o Zico. Eu sei que você já conhece o Zico. Exatamente. Você no basquete teve seus ídolos também. Quem que você se espelhou no início da sua carreira? Não vale falar Jordan. Porque aqui a gente fala assim, a gente pergunta o ídolo do futebol e fala, não vale falar Zico. Não, não. É brincadeira, pode falar. Não ia falar Jordan. Acho que Jordan é o melhor de todos os tempos e assistia, gostava muito dele, mas para mim era Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. É, porque ele jogava pivô, jogava na faculdade, na minha cidade, e ele, na quadra, era um monstro. Eu tento fazer terralas igual dele, ele era um jogador maravilhoso. Shaquille O'Neal que joga na sua posição de pivô, né? Então, por isso, é uma inspiração para você, né? É isso, exatamente. E o Shaquille O'Neal também... Shaq, né? Eu chamo de Shaq. É teu amigo, né? É teu amigo, Shaq. Eu chamo de Shaq. Também o Shaquille O'Neal, que, diga-se de passagem, também foi ator, fazia vídeo, cantor. Isso aí é bem, é isso também. Também tem o lado artístico. É, é mesmo. É, exatamente. Bem, bem, bem lembrado. Galera tá perguntando... Aliás, eu ia perguntar pra mim, se eu não vou soltar agora não, do Shaq. Tem uma outra pergunta aqui bem legal, do... Desculpa. Não, fala, Bia, tô brincando. Tá. O Rodrigo de João Pessoa está perguntando pra você como você se sente ao jogar em um time que tem uma torcida que vai pra todos os jogos, acompanha sempre. Não, essa é um... É muito bem jogar com a torcida assim. Apoiando. Exatamente. Dá energia, dá alegria quando escuta seu nome, todo mundo tá... Como se fala? Aplaudindo. Aplaudindo você, né? Aplaudindo. Dá muita vontade de jogar forte, fazer o melhor e esse apoio não tem preço. Por exemplo, ontem, né, tava jogando fora de casa e a torcida foi lá apoiar, né, o orgulho da nação. O ginásio tava cheio, metade de flamenguistas. Tem muito flamenguista, o Macaé também, aquela de avião. É, eles cantaram o jogo inteiro, no final comemoraram com a gente e foi bem legal. Bem, a gente tava fora de casa, mas realmente não. Não, parece que é dentro de casa, né, os jogos fora. O menino, essa é a diferença das torcidas. Eu imagino que você adora, né, porque a torcida dos Estados Unidos, né, mas assim, né, mas... A torcida daqui é de futebol, né, gritando o tempo inteiro com música. Como é que é pra você essa diferença? A diferença é fenomenal. Lá nos Estados Unidos só consigo cantar defense, defense junto. É a única coisa que canta junto. Mas aqui tem tantas canções. Eu tentei aprender todas, mas ainda tem alguns que não conheço. Mas lá é bem diferente, ficam sentados sem cantar. Aqui, eu não consigo ir lá assistir um jogo mais. Ô, Mêncio, você chegou a um ponto muito importante do programa quando você falou de música. Quero saber qual a sua música da torcida que você já sabe cantar, que é a que você mais gosta do Flamengo. Ah, sempre muda. Olha a cara da Bia. Olha a cara da Bia. Por isso que ela tá fazendo essa aqui. Escolhe uma, Mêncio, pra você cantar com a Bia. Agora? É. Bom. Acima de tudo, o negro, amor maior não tem igual. Eu juro que no pior momento, vou te apoiar até o final. Dale, dale, Flamengo. Dale, dale, Flamengo. Sou o Flamengo com muito orgulho e com muito amor. No Maraca eu vou torcer, a Grimmies vai temer. E o mundial vocês nunca vão ter. E aí! Show de bola! Show, show, show. Adorei, adorei, gente. Nossa, tô nervosa. Essa menina é demais. Hoje tá demais. Tem muita gente perguntando aqui qual a tua altura, Mêncio. 1,64. Eu também acredito que seja. Quase, quase. Não, 2,7. 2,7. Eu tenho 1,52. O Cris, o Felice, ele era mais alto que você. Ele tinha 2,10. Isso. Felice tem 2,10. Tem uma foto com ele também, bate na cintura. Isso pra algumas coisas te atrapalha? Você chegou aqui, por exemplo, você deu uma cabeça ali no... É, isso é um bastidor. É, mas a minha cabeça é bem acostumada, bateu todo dia e tal. Já é duro, já é forte, então não dói mais. Mas, ah, o pior para mim é o... Nos aviões. Se não chegar na saída de emergência, é um voo muito difícil para mim. Caramba. Mas você está acostumado a quebrar as coisas também, né? É, tem a questão da força também, da sua força, né? Talvez você é frágil. Às vezes você vai abrir uma porta e quebrou uma saneta. Que nem Davana, que teve uma vez que você postou a foto. Eu já quebrei muita coisa na minha vida. Por exemplo, dá uns exemplos aí desse que eu já quebrei. Aqui, eu cheguei aqui em agosto, na primeira semana eu quebrei meu relógio. É, eu vi essa foto. Quebrei o armário, quebrei essa porta no banheiro e também quebrei a macineta da... Eita! Para quem é ele, né? Não, essa macineta foi para a cidade. Estava sentado de boa, eu abri muitas vezes essa porta. Estou abrindo, sentado, pau! Meio acreditei. E a galera correndo, né, na van? Bom, foi só... Estava eu e o moteirista. Na infância você já era assim também? Você já quebrava as coisas quando você era criança? Porque você já era alto, né? Com 14 anos já tinha... Chegou a 2 metros com quantos anos? É difícil, porque é... é diferença. Ah, é... é que a metro lá é... Depois tu me ensina, é diferente. Deve ser... Depois tu me ensina essa, depois tu me ensina essa. Ele é novo, garoto, né? Não é novo não, eu sou burro mesmo. É idiota. Deve ser 17, 18 anos... Já tinha essa altura. Dois metros em... Dois metros em... Qual é a medida que vocês vão lá? É o... Libra. Libra não? É. Aí chegou essa altura. Ferrou, que libra é peso. Gabriel, a galera aqui do grupo do WhatsApp Flá Saí, que você faz parte, que ganhou ingressos do Basquete Global Games, está pedindo para você mandar um abraço e ele está agradecendo e mandando saudações ao Brunegras. Sim, tenho que mandar um abraço para a minha torcida Flá Saí, quem foi no jogo do NBA e também quem foi no jogo do Cruzeiro. Isso. A galera do Cruzeiro não fez o grupo do WhatsApp, mas ainda eles estão parte e estou arrumando alguma coisa para juntar todo mundo e fazer alguns eventos com eles. Isso aí. E falando um pouquinho já, né, do Flá Saí, quando surgiu essa ideia de fazer uma torcida? Ah, não, o Flamengo me falou que me deriam dois ingressos para o jogo de Cruzeiro e a gente estava pensando como sortear e aí cresceu essa ideia, se tirar foto com a camisa do Flamengo e a Saí já é parte do sorteio. E quando chegou a 15 pessoas... Do bigode, né, do Saí? Não, essa não foi bigode. É, essa foi só com essa aí. Eu falei que pode tirar com bigode, mas senão é obrigatório. E aí chegou a 15 e eu falei, eu quero levar todo mundo. E eu comecei a fazer a bandeira com a ajuda de um amigo, mas no final, quando acabou a sorteio, era 26 pessoas. E aí eu já tinha a minha ideia, já fiz a bandeira, então comprei 52 ingressos e levei todo mundo. E aí levou todo mundo e teve até música, né? Lá. O Gabriel, vou pedir para o Menino cantar um pouquinho a música dele. De novo? Não, é outra música. É do Flamengo, mas é da Flá Saí. É porque ela quer cantar. Entendeu? É, é isso. Vai lá, Bia, vai lá. Vai, vai. Show. Se consagra. Tá. Eu sempre te amarei. Onde estiver, tomarei meu açaí. Muito bom. Tem mais. Então continue. Tu és bem melhor que melão, maga, pé, limão, meu açaí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Quem criou a música? Eu criei em casa o dia antes do jogo. Estava pensando, ah, a gente precisa de uma música ou um símbolo. E aí, eu fiquei, a música era diferente. Fiquei dormindo, acordei, ah, agora tá perfeito. Aí veio a ideia assim, caramba. Eu queria mandar um abraço para os engenheiros do meu Brasil, que me lembram que a medição norte-americana é pés, não libras. E eles estão me falando aqui que 6,4 pés são 2 metros de altura. Cara, eu falei libra, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Fítio é pés. Fítio é pés. Fítio é pés. Fítio é pés. Libra é pés. Libra é pés. Libra é pés que a gente põe no carro, no pneu do carro. Você não tem carro, você não sabe como é que funciona. Eu tô montando um, aos poucos. Piel, tem um áudio aqui de um ouvinte. Ah, não, áudio não. É, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um beijo para a Luana. Luana, Luana Braz. A Luana tirou uma foto com o Meísse lá embaixo. Que legal. E ela é quase do teu tamanho aqui, Meísse. Você acabou de tirar essa foto com ela. Que isso, quase do tamanho? Ela é muito alta. Ela é muito alta, né? Que legal. Vou soltar o áudio aqui. Pode, do Michel Serpa? Ele é muito seu fã. Ele ficou maluco quando descobriu que você vinha para a rádio. Que nem eu fiquei maluca. Vai, vou botar aqui, tá, Chico? Boa noite, nação. Aqui é Michel, da Ilha do Governador. Grandão, o rei do açaí, boa noite. É um grande orgulho ver você em quadra com esse manto sagrado maravilhoso. Parabéns pela sua garra e dedicação em quadra. Gostaria que você falasse um pouco sobre algumas diferenças do basquete que é jogado na NBA pro que é jogado aqui no Brasil, na NBB. Obrigado, grandão. Muito açaí pra você, irmão. Boa, garoto. A gente fala pro Serpa que o celular dele é muito bom, que o áudio veio limpo, né? É, ele mandou um alô pra galera do grupo ainda. Se quiser nos ofertar com um celular desse... A gente tá com um probleminha de celular aqui na rádio. É, um pouquinho, né? Mas, Benício, as principais diferenças do NBA e do NBB que o garoto Serpa perguntou? Ah, os caras do NBA estão no outro nível. É outro esporte, né? Tem basquete e NBA, né, Benício? Exatamente. São muito mais altos. Eu sou baixinho. Você é armador, né? Caramba. Eles são muito mais altos e muito atléticos também. Então, eles voam na quadra. É impressionante. Eu percebi isso no jogo contra o Orlando, né? Eles são muito altos. Muito, muito, muito altos. É outro nível. Mas ainda o basquete aqui no Brasil é muito bom. Tem alguns jogadores lá que tá jogando. O Felício jogava no NBB. Sim. Mas ele tá no NBA. Então, tá crescendo aqui no Brasil. Eu acho que no futuro vai ter muito mais brasileiros jogando no NBA. Você vê jogadores aqui no nosso NBB com nível, assim... A gente já vê muitos atletas brasileiros jogando, né? O Brasil, acho que é o terceiro país em jogadores estrangeiros da NBA. Só perde pra França e pro Canadá. E pros Estados Unidos. Só perde pra França e pro Canadá. Ele falou estrangeiros. Falou estrangeiros. Ele é meio bobão, mesmo. Ele é meio bobão. Foi só pra descontrair. A gente gosta dele. É... A foto com a medalha é boboa. Cara, eu não... Mas você vê... Quais jogadores você vê hoje no NBB que você já jogou contra? Do próprio Flamengo mesmo. Que você acha que, por exemplo, joga um basquete com nível, por exemplo, de NBA. Fora você, né, Mendes? É. Mas... Essa é difícil falar. Porque eu vou ter que... Mas sem dar nomes, assim... Você vê jogadores aqui no nosso basquete que tem nível pra jogar lá fora? Ah, sim, claro. Tem muitos jogadores, especialmente... Que são muitos jovens ainda. Que tem muito basquete pela frente e... Que é um conselho de jogar no NBB. O que foi, cara? Vocês tiraram uma foto com a medalha. Tiraram uma foto com a medalha. Vamos postar aqui pra galera ver a medalha de ontem. Ah, não. Eu quero estar na foto também. Não, pra galera ver a medalha de ontem. Eu tenho uma pergunta. Posso... Ah, é? Mas tá na hora do intervalo. Tá na hora do intervalo. Mas faz a sua pergunta. Não tem problema, Daniel. Não, vamos chamar o intervalo primeiro. Isso, isso, melhor. A pergunta é boa, cara. Vem aí uma bomba. Ah, eu tenho uma boa pro Meins também. Meins, eu vou te perguntar uma coisa. Você gosta de hip hop? Eu gosto. Você é fã do hip hop? Eu sou um. Tem um amigo meu, o MC Friba. Meu Deus. Que é um rapper famoso do Brasil. Ele é conhecido no bairro do Vaitá. E é verdade. Muito conhecido. E ele tem um rap pra você. Eu queria soltar aqui pra ver se você vai gostar. Na volta, na volta. Na volta, posso soltar? Pode soltar. Tá show de bola, então. Então a gente vai e volta, Chicão. Papou. A Rádio Oficial do Flamengo. Flamengo! Aqui na Bandeirantes AM, mil trezentos e sessenta. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, mil trezentos e sessenta. Nova Rádio PAN de mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. Vinte e quatro horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. Onde o ouvinte participa de verdade. Entra no ar. Nova Rádio PAN de mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. Agora, na Rádio Fla, Fla News. Todas as notícias do Flamengo pra você. Rádio Fla! Onze judocas rubro-negros participam neste sábado do torneio interregional Max Lemos em queimados na Baixada Fluminense, no ginásio de esportes da Escola Metodista, a partir das onze e meia da manhã. A competição contará com os atletas nas categorias sênior e sub-21. Mande mensagem, áudio, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. E saiba tudo o que acontece na Rádio Oficial do Mengão, de forma exclusiva. Adiciona o número aí. Vinte e um nove oito nove zero um nove meia dezessete. Vinte e um nove oito nove zero um nove meia dezessete. Rádio Fla! Fala galera do Mengão, acesse agora o site da Rádio Fla, www.radiofla.com.br Curta uma programação 100% rubro-negra, fique por dentro das nossas promoções. Saiba em primeira mão as novidades dos nossos programas, www.radiofla.com.br Rádio Fla! Opa, meu amigo, você ligadinho aqui na Rádio Fla, Rádio Oficial do Flamengo, o Papo Rubro-Negro, hoje recebendo a presença espetacular de Jerôme Meense, o grandão, o mito do Fla Basquete. Quem quer começar? Todo mundo queria falar ao mesmo tempo. A Bia tem alguma... Beatriz? Não, pode falar você. Posso. Ah, que educada. Olha aí. Educação em primeiro lugar. Você fica nervoso, Meense, nos jogos, cara? Você que é um cara tão descontraído, você diz que toma açaí... Como você fala, é um bando de brasileiro mesmo, os caras não sabem jogar nada, vou chegar lá e vou sair enterrando tudo. É, beleza. Não, você é um cara muito descontraído, extrovertido e tal, você fica apreensivo em certas partidas, cara? Ou não? Eu não sei se você leva numa boa, é como se você estivesse brincando ali no quintal da tua casa. Não, eu levo os jogos, eu levo o basquete muito sério. Então, quando eu chego aos jogos, fica ansioso antes do jogo, mas quando o juiz solta a bola, já subiu tudo e eu fico jogando. Porque eu jogo todos os dias, já estou acostumado, é parte da minha vida. Então, solta a bola e essa ansiosa, essa nervosa já sai. O que você fica mais feliz? Em marcar um ponto, uma enterrada, por exemplo, ou um rebote? Sei que você cita muito a questão do rebote de defender o teu garrafão, tanto o rebote defensivo ou ofensivo. Eu vi a tua vontade de enfrentar, por exemplo, o Orlando Magic, que você estava com aquela gana mesmo. Uma coisa bem do basquete bom norte-americano, né? De levar a defesa até mais a sério do que a parte ofensiva, né? Não, para mim, a parte melhor é fazer um toco, que toco na tabela, faz esse barulho... Como é que é o barulho, amigo? O barulho, quando essa quebra a tabela, ou também, faz um toco e a bola sai na torcida. Alguém tem que pegar e voltar para o juiz, porque a bola saiu. Isso é a melhor parte para mim, mas enterrada também é muito boa. É muito boa. Qualquer coisa que consiga ficar gritando assim, Eu gosto de gritar? Isso eu gosto. Mas você se empolga mais com o toco, de gritar, de vibrar, do que propriamente até um ponto? Mais no toco do que no ponto? Ah, sim, porque o toco faz esse medo no rival. Isso eu gosto. Aqui é o meu garrafão, aqui você não entra. Aqui é o meu garrafão, não pode entrar sem minha permissão. É isso. Então, uma pergunta muito boa aqui, intelectual, para quem gosta de basquete. Eu gosto. Você gosta de basquete? Eu gosto. Você gosta de basquete? Eu gosto de basquete do Flamengo. Agora eu estou viciado em ver, em assistir basquete ali. Agora a NBA começou, né? Show de bola, minha mãe é a NBA também. Jerôme, a minha pergunta é a seguinte. Quando você saiu do college e você acaba... Eu não sei, eu não pesquisei se chegou a entrar para o draft da NBA e chegou? Não. Não. Eu fui direto para a Argentina. Então, como é que foi esse processo que você saiu do college e falou quero continuar jogando basquete, não vou conseguir continuar aqui no meu país, eu vou para o mundo, porque eu quero ser jogador de basquete. Como é que foi essa decisão para você? Foi complicada? Hoje você vê como uma decisão certa na sua vida? Não, eu acabei a temporada lá nos Estados Unidos e teve alguns agentes tentando falar comigo, querendo me contatar para me ajudar a jogar no NBA ou lá fora, no mundo inteiro. Então, eu fiz algumas entrevistas com ele, escolhi uma e ele fez parte dele para me botar na Argentina. É isso. Entendi. E a Argentina é um saco, né? Bom Brasil. A Argentina é uma droga. Rio de Janeiro. Eu gostava meu tempo no Argentina, não vou falar mal de Argentina. Não tem açaí, mas tem doce de leite. De leite, que é muito bom. Você gosta de doce de leite, é? Muito bom. Eu fiz aquele vídeo com o Nico no ano passado, misturando doce de leite com açaí. Isso foi muito bom. Uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina. O Mêncio vai torcer para o Brasil, né? Não me decepcione. Por favor, Mêncio. Sim, eu vou... Torce para o Flamengo, então. Pronto. Depende se for a Alemanha, a Alemanha tiver aquela camisa rubro-negra. É complicado essa pergunta dele. É complicado essa pergunta. Tem isso também. Mêncio, como é que a emoção de ganhar tantos títulos ontem, você acabou de ganhar mais um título. E a gente, assim, a gente vai aprendendo, por exemplo, eu não sabia que 11 vezes campeão era Endeka campeão. Eu não sabia. O Flá Basquete, ele ensina isso para a gente, porque ganha tantos títulos. Endeka campeão. Fala aí, Mêncio. Endeka campeão. Endeka campeão. Ele treinou. Ele treinou. Eu também aprendi outra palavra. É isso. Todo dia eu tô aprendendo. Mas é, a gente vai aprendendo. Por exemplo, ano que vem a gente vai aprender como se fala quando conquista 12 vezes. Por isso que eu não vou nem pesquisar. Mas a gente vai para o ano que vem. Eu vou esperar. Mas como é que faz para manter? Ontem, a gente até brincou ontem na página da rádio que a gente postou que vocês têm a mania de ganhar títulos. Se alimentam de títulos. Como é que é para vocês no dia a dia essa motivação toda para ganhar tudo que disputa? Ah, mas essa vantagem começa internalmente. Tem que querer ganhar tudo. Eu acho que todos os jogadores que jogam com o Flamengo, comissão técnico, os diretores, fazem um bom trabalho que levam os jogadores que têm essa vantagem aí dentro. E a gente fica treinando todo dia, forte, com essa mentalidade. E também é bom ganhar. Muito melhor ganhar do que perder. Sabendo disso, a gente faz os treinos fortes, vai nos jogos, faz tudo. E com o apoio da torcida, a gente já conseguiu muito. E já vamos tentar conseguir mais. Você sabe que eu, quando era da escola, teve uma época que virou moda basquete lá na escola. Futebol era o futebol. É, também tem isso. Mas chegou a ter uma época lá na minha escola que o basquete virou moda. Aí a gente fez um time de basquete na escola. Começamos a ganhar de todo mundo, achar que a gente era bom. A gente resolveu ir aonde? No Aterro do Flamengo. Conhece o Aterro do Flamengo? Aterro do Flamengo, tem o basquete lá, basquete de rua, o street lá. E a gente falou assim, vamos chegar lá e vamos levar a nossa categoria. Arrebentar. Arrebentar. A boca do balão. Chegamos lá, tomamos uma sova, perdemos todos os jogos. Aí, por causa de tantas derrotas, acabou a moda do basquete. Aí o pessoal voltou a jogar futebol. Exatamente isso. Derrota acaba fazendo o que em você? Volta a jogar futebol. É verdade. Mas eu tô cavando pra gente montar um time com o Naldo. Lá no Aterro. Ah, é? Porque o Naldo joga basquete. Por exemplo, a gente não joga nada. Cantor Naldo. Flamenguista também. Amigo do GG. A Bia chegou num ponto que eu esqueci. A Bia foi o clube do GG. É, montou o clube. Eu só gosto de gente. O Flamenguista. Vou me juntar ao Flamenguista aí, então. Lá, GG. Tamo junto. Pode ser. Tamo junto. Olha só. Porque todo o time de basquete posta do Flamenguista aí. A gente tirou foto lá. Ah, é? Todo mundo tá agora do basquete. Ele postou uma foto. Todo mundo do basquete comendo açaí. A galera toda já tá no Flamenguista aí. Um abraço pra todo mundo. Pra todos os jogadores. Que sempre dão uma moral danada pra gente. Diga o nome de todos os jogadores do Flamenguista aí. Agora, ô Daniel, no pico. Ah, cara. Não dá. Você é bem fraco nisso. GG. Tem uma chance de destacar a outra ali. GG. Não vou acertar. Eu queria saber qual o jogador que mais se aproxima, assim, desse teu lado brincalhão, extrovertido no grupo. O Lá Pro Vítola participou de alguns vídeos seus, né? Mas de hoje em dia. Hoje em dia? Quem é o brincalhão? Brincalhão? É... Olivia, se tivesse alguma ideia. Mas eu já fiz um vídeo com o GG, o Jason. Ah, eu vi. Eu tenho uma ideia fazer com o Rafa Luiz também. Então, eu tô procurando ainda um novo parceiro. Que sempre quer fazer os vídeos comigo. E por ser tão brincalhão, assim, a galera do Flamaskete jogadora, eles te sacaneiam muito por ser gringo? Brincam muito? Sim, sim. Mas já me acostumei. Já acostumou, né? Não mexe comigo. Pode fazer... Sou o grandão, né? Você vira e fala. Sou o grandão. Sou o grandão. Garrafão é meu. Eu vou fazer o que eu quero. Quem manda aqui sou eu. Boa! E vem mais uma... Pô, vem mais uma guerra aí que é o NBB. O Flamengo busca o quinto título nessa edição do NBB. Segunda-feira já. E já começa já a reedição da final, né? Da grande final, que é talvez o grande adversário do Flamengo, que vai ser mais uma vez nessa temporada. Como é que tá a cabeça de vocês, a preparação, a expectativa pra já na segunda-feira, daqui a três dias, começar mais uma guerra? Sim, agora que acabou o Campeonato Carioca, a gente vai botar todo o nosso foco em Bauru e o começo do NBB. A gente volta no treino amanhã. só isso, só um foco, só treinar, preparar pra ganhar esse título de novo. E já conseguiram estabelecer o jogo com os novos jogadores que chegaram? O Jason, o Rafa, o JP, enfim... Já deu pra juntar rapaziada, novos jogadores já estão... Já entraram no esquema do José Neto, como é que tá essa preparação? Sim, a gente tá crescendo ainda, esse não pode fazer em um dia, mas todos os jogadores são bons, são experientes. Então, a gente vai todo dia melhorando, por isso o treino total é importante, porque tem seis jogadores novos, mas o esquema já tá. A gente só tem que aprender entre os jogadores e acho que a gente vai ter um bom time de novo. Antes de eu entrar no assunto hip-hop, que é muito importante, tá no ponto aqui a música do MC Friba, eu vou fazer uma pergunta que pode fazer o Mêncio até se emocionar. A Bia provavelmente vai chorar. O que é o José Neto na vida de vocês? Como é que é o treinador pra vocês? Porque eu sei que ele é praticamente um pai dessa rapaziada. Pode falar em inglês, que a gente contratou uma equipe de tradução aqui atrás, eles estão fazendo a tradução simultânea. Mas para mim é mais de um técnico, ele é, como você falou, como tipo de um pai de agente, sempre tá apoiando, sempre tá do nosso lado, vendo os momentos bons e ruins também. Ele é a primeira pessoa a falar que foi culpa minha, eu falei que para ele fazer isso na quadra não deu certo, culpa minha. Ele é um cara muito justo, muito inteligente, e por isso ele teve tanto sucesso. E também ele aguenta minhas loucuras. Mas ele gosta, ele gosta, ele sempre fica rindo, você é demais fazer essas loucuras, então ele me deixa ser a pessoa que sou, ele sabe que fora da quadra eu vou fazer minhas loucuras, essas brincadeiras, mas dentro da quadra eu sou um cara muito sério, eu levo sério, eu treino forte todo dia, então ele me deixa ser o genome. Bonito, aplausos para Zé Neto, sensacional, Zé Neto é brincadeira. Gente, sensacional, nossa, emocionante. Você quer fazer uma pergunta séria? Só mais uma, não é tão séria assim, o que você tem vontade de fazer aqui no Rio de Janeiro que ainda não fez, conhecer algum lugar? Eu já tentei fazer tudo, pular de paraquedas? Já pulou. Já pulou. Ah é, você tirou até foto. Olha só, a Bia tem uma pousada em Buzos. Não, não, Ilha Grande, conhece Angra dos Reis. Ilha Grande é uma ilha dentro de Angra dos Reis. É muito legal também. É muito bom, tem Lagoa Azul, Lagoa Verde, é muito legal. Lagoa Azul passa direto na sessão da tarde. É, tem um de nude na Lagoa Azul. Tem um de Bia Azul. Bem, no hip hop, quem que você gosta? Qual as suas influências que você gosta de ouvir? Eu gosto de J. Cole, acho que ele é o meu favorito. Eu gosto de Lil Wayne, Jay-Z, esses famosos assim. O que mais eu gosto? Eu gosto muito, eu gosto de quase tudo. Kendrick Lamar, eu gosto muito. Kendrick Lamar é maneiro. Essa música. Nossa, minha amiga é apaixonada pelo Drake. Ele deve vir aqui no Rio. Olha aí, amiga, mas tá lá, com certeza. Quem mais no hip hop? Tem muitas caras que eu gosto, mas eu gosto mais de R&B. Essa é a minha música. De Ritmo & Blues, né? É. É parecido a Pagode. Já sou pagodeiro e essa música é parecida do R&B, eu gosto muito. Mas eu quero que você se torne fã desse novo fenômeno da música brasileira e também internacional, que se chama MC Friba. Que fez um rap pra você, Mens. Desculpa também. Desculpa, o cara vai fazer sucesso. Vai fazer. Eu sou agenciando ele, eu tenho que admitir isso. O rap dele pra você. Pode soltar, Chicão. Friba. Eu vou chegando, irmão. Se liga na missão. Esse papo vai pra galera do Mengão. Chegou aí um negão. Que dentro do garrafão não tem pra ninguém sangue bom. Eu tô falando do Meense que chegou aqui. Ele veio com um açaí que é pra curtir. Com a galera da Rádio Fla. Daniel, Gabriel. E é claro que eu vou mandar um beijo pra Biá. Queridinha do coração. Biá, tu é sangue bom. Biá, tu é fechamento. Fica ligado. Eu só lamento de tá aqui rimando do outro lado. Da linha, do telefone. Mas tá ligada no meu nome. É Friba Boecha. Parceiro aí. Já fui muitas vezes na Rádio Fla. Então um papo pro Meense eu vou mandar. Irmão, quantos caneco a gente vai ganhar? Diz pra mim, Meense. Vem no refrão. Se liga, ei. Essa vai pra galera aí da Rádio Fla. Meense, esse caneco eu quero ganhar. Um copo de açaí eu vou tomar. E grandão eu vou ficar. E vou te desafiar. No rap e no basquete quero ver quem vai ganhar. Aê garoto. Grande MC Frima. O que é nome desse garoto? Um voz. Gostando, gostando. Eu dou um abraço pro MC Friba que tá ouvindo. MC Friba? MC Friba. Ah, muito obrigado. Um abraço pra você, MC Friba. Foi... Essa foi maneira. Sensacional. Show de bola. Show de bola. E agora... Um momento triste, né? Um momento triste. Onde teremos que nos despedir. É verdade. O mito. O grandão é isso. Acho que depois de hoje não faz mais sentido a gente fazer programa. Também acho. Também acho. Só ano que vem. Ano que vem a gente volta. Missão cumprida. É verdade. Ano que vem a gente volta. Isso aí. Bem, espero que tenha gostado aqui do papo. Espero que você volte mais vezes aqui na Rádio Fla. Foi uma honra ter você aqui. É de coração. A gente é muito fã de você, cara. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Quando vocês me convidarem, eu venho. Não tenho problema. Eu gosto muito. Gostei da programa hoje. Gosto de vocês também. E foi um prazer. O menino tá chorando ali. Tô emocionado. Meu Deus. Muito obrigada. A gente tava querendo muito já a sua participação aqui na rádio. Os ouvintes também pediam pra caramba, né? Teve até um ouvinte que tentou ajudar aqui a você vir, né? Que ele é amigo do GG. Aí, mas a gente ficou muito feliz com a sua presença. Muito feliz com o programa de hoje. Muito feliz também com o seu carisma com a torcida do Flamengo. Continue assim porque a gente gosta muito. E muito boa sorte no Basquete. A nação vai continuar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Bom, só te desejar cada vez mais sucesso. A gente é teu fã. É fã de todo mundo lá do Flá Basquete. A gente tá junto. Vamos transmitir aí também os jogos do NBB, os jogos do Basquete, da primeira fase, os playoffs, as finais. Até o título mais uma vez. Então, tamo junto. Dá um abraço em todo mundo lá. E parabéns pelo sucesso, pelo cara que você é. Parabéns mesmo. Muito obrigado. E mandar... E mandar... E mandar... E dar uma dica pra rapaziada da diretoria lá do Mengão. Sim. Dá logo um contrato vitalício pro rapaz. É verdade. Fica paciente pro Mengão. É verdade. Salma de palmas. Salma de palmas. Salma de palmas. Geralmente, grandão. Show de bola. Show de bola, grandão. Muito maneiro mesmo. Isso aí. Vamos pro intervalo na volta do Baú do Urubu. Tamo junto. Você está ligado na Rádio Flá. A rádio oficial do Flamengo. Flamengo! Aqui na Bandeirantes AM 1360. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Beijos. Bandeirantes 1360. Nova Rádio Band 1360. A rádio que briga por você. 24 horas de jornalismo. Utilidade pública. E defesa do consumidor. Onde ouvinte participa de verdade. Entra no ar. Nova Rádio Pan de 1360. A rádio que briga por você. É difícil explicar como o Flamengo mexe com a gente. Só um completo maluco poderia passar a semana inteira pensando num jogo. Ou jurar pra todo mundo que o seu time é o maior e o melhor. Que sempre foi e sempre será. E acordar no domingo com o coração disparado porque o time vai jogar. Ou ter a melhor segunda-feira do mundo porque o time ganhou. E o que dizer desse pessoal que junta um dinheiro suave pra ir ao estádio vestindo a camisa mais bonita do mundo? Pois é. Eu não sei o que vou explicar. Por isso não digo nada. Eu prefiro cantar. Se o Flamengo mexe com você. Mexa com o Flamengo também. Seja sócio torcedor. Flamengo! Você está ligado na Rádio Fla. A rádio oficial do Flamengo. Agora na Rádio Fla. Fla News. Todas as notícias do Flamengo pra você. Rádio Fla! Neste domingo, 45 atletas rubro-negros disputam a última etapa do estadual do Remo em 22 barcos e 13 provas na Lagoa. No acumulado, o Flamengo está com 322 pontos na segunda colocação. 3, 2, 8, 2, 5, 1, 4, 4! Rádio Fla! Fala, Sandoval! Tô ligando pra te dar uma boa notícia, hein? Agora você pode ser sócio do Mengão por apenas R$ 29,90, Sandoval. Pechincha! É, e todo dinheiro arrecadado vai pro futebol do Mengão. O plano chama tradição. Tradição, Sandoval. Que nem aquela sua tradição de dizer que esqueceu a carteira quando a gente sai. Sandoval, Sandoval. Te conheça, mano. A Rádio Oficial do Nego! Rádio Fla! Rádio Fla! Fala, galera do Mengão. Acesse agora o site da Rádio Fla. www.radiofla.com.br Curta uma programação 100% rubro-negra. Fique por dentro das nossas promoções. Saiba em primeira mão as novidades dos nossos programas. www.radiofla.com.br Rádio Fla! Baú do Urubu. Um giro pela história do mais querido do Brasil. Paulo César Rabelo. Olá! Alô, galera do Mengão. Está começando o Baú do Urubu aqui pela sua Rádio Fla. Você ligado no som da Rádio Bandeirantes AN 1360. Você que também curte a gente na internet no www.radiofla.com.br www.radiofla.com.br Muito legal. Um dos craques aí, um dos astros do time de basquete do Flamengo que foi campeão carioca, vencendo o Macaé nesta quinta-feira à noite, jogando lá no estádio, no ginásio Juquinha. Flamengo campeão e o time do Flamengo, orgulho da nação, conquistando mais um título aí. Eu não vou conseguir falar aí agora, de cabeça, 11 vezes campeão. A Bia vai falar para mim, que eu tenho que anotar. Em Deca campeão, né? É difícil. Em Deca campeão. Em Deca campeão, mais um, né? 11 títulos seguidos do Flamengo. O Flamengo está sem adversário no basquete do Rio. Bacana aí pelo investimento que o Flamengo faz. Triste porque o campeonato foi curto, né? Contra a Botafogo e o Macaé, outras equipes não. Eu acho que a federação precisa rever para o campeonato ter atrativo, ter mais jogos, dar uma força. O investimento do Flamengo é muito grande, né? Para disputar o campeonato só com duas equipes. Foi merecido, realmente sobrava. Dificilmente o Flamengo perderia esse título, porque o time é infinitamente superior aos outros dois, né? Fizeram o esforço também de colocar a equipe em campo. Precisa, assim como no estadual, precisa fazer aí um trabalho para termos outras equipes. Até um campeonato que você tem aí novos jogadores surgindo, né? Participando do basquete. Levantar aí o basquete do Rio de Janeiro. O Flamengo tem feito isso, né? É disputando aí o campeonato brasileiro do NBB e vai disputar mais uma competição agora. Muito legal a presença dele. Deu até uma ideia, né? Um açaí final de semana é uma boa pedida, né? Vem um calor aí, é muito legal. E hoje vamos começar a falar do campeonato, do jogo entre Flamengo e Grêmio 2009. Já que essa semana a gente tratou aí dos confrontos entre as duas equipes que vão se enfrentar domingo. Lembrando para você que o jogo domingo é 17h05 da tarde no horário brasileiro de verão. A partir de 4h30 a gente já fala com toda a nossa equipe. Eu vou dar o recado, os comentários do Gabriel Campis, das reportagens do Daniel Guimarães, a presença da Bia Teixeira na mesa de áudio Francisco Damascena, a supervisão do Augusto Prats, Flamengo e Grêmio, uma rodada do Brasileirão 2015 Série A no próximo domingo no estádio da Arena do Grêmio. Vamos relembrar aí, eu falei vários jogos, vamos começar falando desse Flamengo e Grêmio que decidiu o Campeonato Brasileiro 2009. Já na era dos pontos corridos, o primeiro título do Flamengo nesse novo formato do torneio que foi instituído em 2003. O Flamengo deu uma arrancada, viveu uma situação difícil no Campeonato Brasileiro e conseguiu tirar uma vantagem que o Palmeiras tinha de mais de 10 pontos, 12 pontos aproximadamente, e foi galgando, foi vencendo e sem ninguém perceber, o Flamengo acabou decidindo o título na última rodada e derrotou o Grêmio por 2 a 1, jogando no Maracanã. Dia 6 de dezembro de 2009, o Flamengo venceu com o jogo por 2 a 1, com dois gols dos dois zagueiros de área, o David Braz e o Ronaldo Angeli fizeram os gols, o David Braz empatou o jogo, o Grêmio saiu na frente, o Ronaldo Angeli fez o segundo da virada e acabou o Flamengo conquistando o título. Olha o público aí, 84.848 espectadores. Um grande público, foi uma procura muito grande. A gente lembra que o Maracanã ainda não tinha sido fechado para as obras para a Copa do Mundo, ainda comportava um público de quase 100 mil torcedores, quase 90 mil e um público muito grande. Muita gente deixou de ir ao jogo, a procura foi muito grande. A galera do Flamengo marcou presença, uma renda de 2 milhões 30 mil 430 reais. O Flamengo venceu aí, o Flamengo vencendo o jogo conquistando o título, o Internacional estava na briga com a vitória do Flamengo. Ele conquistou seu sexto título campeão brasileiro, o primeiro dos pontos corridos. O time foi Bruno no gol, a defesa com Leonardo Moura, David Braz, Ronaldo Angeli e Juan, meio de campo de Ayrton, o Toró, depois o Everton, o Williams e Petkovic, depois o Fierro, Zé Roberto, depois o Cleberson e Adriano. os passes aí, a gente lembrando o Adriano do passe no primeiro gol e o Pet no segundo gol. O técnico era o Andrade que comandou essa equipe aí na reação. O Flamengo conseguiu uma arrancada muito legal aí, o Flamengo que vivia uma situação difícil. isso havia sido goleado pelo Grêmio no final do primeiro turno, ainda no Estádio Olímpico, antes da inauguração da Reina do Grêmio, por 4 a 1, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 e para o Havaí por 3 a 0. Depois ele empata com o Fluminense 1 a 1, derrota o Santo André na sequência 3 a 0 e começa a ter bons resultados. Empate na Reina da Baixada com o Atlético Paranaense em 0 a 0, vence no Maracanã o Esporte e o Curitiba pelo mesmo placar 3 a 0, empata com o Inter no Beira Rio 0 a 0, derrota o Fluminense no Maraca 2 a 0, empata com vitória no Barradão 3 a 3, vence o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã, vence o Palmeiras por 2 a 0 no Palestra Itália, 1 a 0 no Botafogo no Engenhão, veja uma sequência de bons resultados, ele tropeça, perde para o Barueri, olha só o Barueri na disputa brasileira, por 2 a 0 na Arena Barueri, vence o Santos 1 a 0 no Maraca, 3 a 1 no Atlético Mineiro no Mineirão, 2 a 1 no Náutico nos Aflitos, empata com o Goiás em 0 a 0, um jogo que deixou a torcida preocupada, um jogo tenso, empatou com o Goiás em 0 a 0, um jogo que todo mundo estava esperando que o Flamengo já encaminhasse o título, mas o Flamengo acaba empatando com o Goiás em 0 a 0, o Martelos 90 a menos não consegue vencer, vai enfrentar o Corinthians no brinco de ouro da Princesa em Campinas, o Flamengo vence por 2 a 0, e na última partida contra o Grêmio, no final do segundo turno, acaba vencendo por 2 a 1, uma grande vitória sobre a equipe do Grêmio. Vamos dar uma paradinha aqui no Baú do Urubu, na volta a gente vai ter o nosso quadro no fundo do Baú com a Bia Teixeira, e a gente vai dar aí históricos desse título do Flamengo de 2009, aproveitando aí para dar uma alegria para a galera, já que o Flamengo pega o Grêmio precisando vencer para novamente entrar na briga do G4. Lembrando que como o Santos e o Palmeiras vão decidir a Copa do Brasil, e eles estão na briga, quem vencer conquista vai para a Copa do Brasil, aí vai deixar, um que serve a disputa, o Santos hoje no quarto colocado, mas aí o Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, estão na briga, aí há outras equipes chegando, a Ponte Preta, o Sport corre por fora ali, mas o Flamengo realmente não está fora, está brigando pelo G4, e uma vitória sobre o Grêmio no próximo final de semana, já coloca o Flamengo de novo nessa sequência aí para conquistar a vaga. Lembrando que o Flamengo no outro domingo, dia oito, vai enfrentar o Goiás no Maracanã, às cinco da tarde, o Flamengo tem grande chance aí de conquistar aí duas importantes, duas importantes vitórias, faltando seis jogos para o término do Campeonato Brasileiro. No intervalo a gente volta na sequência aqui com o Baú do Urubo. Você está ligado na Rádio Fla, a rádio oficial do Flamengo. Flamengo! Aqui na Bandeirantes AM 1360. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes AM 1360. Nova Rádio Band 1360. A rádio que briga por você. 24 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. Onde ouvinte participa de verdade. Entra no ar. Nova Rádio Band 1360. A rádio que briga por você. É difícil explicar como o Flamengo mexe com a gente. Só um completo maluco poderia passar a semana inteira pensando num jogo. Ou jurar para todo mundo que o seu time é o maior e o melhor que sempre foi e sempre será. E acordar no domingo com o coração disparado porque o time vai jogar. Ou ter a melhor segunda-feira do mundo porque o time ganhou. E o que dizer desse pessoal que junta um dinheiro suave para ir ao estádio vestindo a camisa mais bonita do mundo? Pois é. Eu não sei o que explicar. Por isso eu não digo nada. Eu prefiro cantar. Se o Flamengo mexe com você, mexa com o Flamengo também. Seja sócio e torcedor. Flamengo! Você está ligado na Rádio Flá. A Rádio Oficial do Flamengo. Mande mensagem, áudio, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. E saiba tudo o que acontece na Rádio Oficial do Mengão de forma exclusiva. Adiciona o número aí. 21-9-8901-9617. 21-9-8901-9617. Fala galera do Mengão. Acesse agora o site da Rádio Flá. www.radioflá.com.br Curta uma programação 100% rubro-negra. Fique por dentro das nossas promoções. Saiba em primeira mão as novidades dos nossos programas. www.radioflá.com.br Rádio Flá. 3, 2, 8, 2, 5, 1, 4, 4. Rádio Flá. Fala Sandoval. Estou ligando para te dar uma boa notícia. Agora você pode ser sócio do Mengão por apenas R$ 29,90, Sandoval. Pechincha. É, e todo o dinheiro arrecadado vai para o futebol do Mengão. O plano chama tradição. Tradição, Sandoval. Que nem aquela sua tradição de dizer que esqueceu a carteira quando a gente sai. Sandoval, Sandoval. Te conheço. A Rádio Oficial do Mengão. Rádio Flá. Baú do Urubô. Um giro pela história do mais querido do Brasil. Paulo César Rabelo. De volta aqui no Baú do Urubô. Você curtindo aqui pelo som da sua Rádio Flá. www.radioflá.com.br E na voz da Bia Teixeira vamos ao quadro no fundo do baú. E agora na Rádio Flá do fundo do baú. No dia 30 de outubro de 1966, o atacante Almir Pernambuquinho marcou um gol antológico contra o Bangu pelo primeiro turno do Campeonato Carioca. Após receber o cruzamento na área, o jogador cabeceou para a defesa parcial do goleiro adversário. Caído na pequena área, Almir então arrastou o rosto na lama até empurrar a bola para dentro com a cabeça. O gol deu a vitória ao Flamengo por 2 a 1. Essa é do fundo do baú. E o Almir é bem provável desse tipo de jogada. Ele era muito raçudo, jogou entre os clubes do Rio e o Bangu e o Flamengo que decidiram o título daquele ano de 1966. O Almir era um jogador muito esquentado também, brigava muito. Mas era um jogador raçudo, fazia gols. É bem lembrado pela nossa Bia no fundo do baú. Só para dar uma lembrada aí galera, Flamengo e do Grêmio, a gente lembra esse título de 2009. É o Flamengo que venceu e teve o Adriano como artilheiro com 19 gols marcados. O Josiel foi o vice-artilheiro com 13 e o Emerson cheque hoje defende o Flamengo de novo. Marcou 11 gols com a camisa do Flamengo nessa temporada. O segundo turno foi muito bom. O Flamengo, o zagueiro Juan. Veja só, o Petkovic, o lateral esquerdo Juan e o Petkovic fizeram 8 gols. O Leonardo Moura 7, lateral artilheiro do Flamengo. O Leon Moura que foi o rei das assistências, deu 14 para gols do time do Flamengo. É o Flamengo aí que conseguiu a reação nesse campeonato brasileiro com o Gabão conquistando o título. E essa informação é do ano, tá? O Adriano, artilheiro do ano, desse ano de 2009, que acabou sendo coroado com a conquista do Hexa Campeonato. É, a galera gritou, Hexa Campeão. Flamengo, 67 pontos nesse ano, 38 vitórias, 38 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 58 gols pró, 44 contra, 14 gols de saldo. Um campeão improvável, o Flamengo reagindo aí e chegando a conquistar esse título. Então, contra o Grêmio, acabou sendo coroada aí essa campanha do Flamengo e o Flamengo pega o Grêmio no domingo. Interessante que o Petkovic participa dessa campanha, dá passe para gol, joga um dos jogadores importantes nessa conquista. E no outro jogo, o Flamengo venceu também marcante pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, Copa João Avelanche, que foi rebatizada como Copa João, ele para ser disputado no ano 2000. No final, volta a ter a denominação de Campeonato Brasileiro. O Petkovic participa de uma vitória sob o Grêmio no dia 2 de agosto de 2000. Clêmer no gol, Maurinho, Juan, agora sim, Juan, zagueiro, Luiz Alberto, Leonardo Inácio, depois o Atirson, Leandro Ávila, Mozart, Lei, Petkovic, Camilo, depois o Alessandro Reinaldo, depois o Adriano. Camilo, Petkovic e o Atirson marcaram os gols da vitória sob a equipe do Grêmio nessa Copa João Avelanche do ano 2000. Diferente desse 2009 que a gente teve aí um campeonato de pontos corretos em 2000, teve a disputa do Campeonato Carioca, Flamengo campeão, depois teve a disputa da Copa dos Campeões. O Flamengo, depois da Copa dos Campeões, emenda com a Copa João Avelanche, aí dentro da Copa João Avelanche dá uma parada para disputar a Copa Mercosul, depois segue na Copa João Avelanche. Estava a tempo para disputar muitos jogos um atrás do outro, né? Era um entra e sai no avião e foi muito legal. Então Flamengo e Grêmio jogaram aí na história um adversário sempre difícil, não vamos dizer que não, mas um adversário sempre complicado para o Flamengo. Tanto que na década de 2000, em 20 jogos o Flamengo venceu 7, empatou 7 e perdeu 6. Na década de 90 o Flamengo venceu 10, em 24 jogos venceu 10, empatou 8 e perdeu 6. Já na década agora de 2010, o Flamengo tem a vitória em 2011 por 2x0 e volta a vencer aí no primeiro turno do Campeonato Brasileiro por 1x0 no dia 18 de julho. São jogos aí que o Flamengo venceu. O Grêmio aí também tem 4 vitórias e aconteceram aí mais 2 empates. Está na hora de começar a virar o jogo e o Flamengo conquistar aí um bom resultado no próximo domingo. A gente vai ter um encontro marcado 5 da tarde, Flamengo e Grêmio aqui na Rádio Flá, na Rádio Bandeirantes. Eu, Gabriel Capiz e Daniel Guimarães na transmissão. O Francisco Lamaceno na mesa de áudio. Um show de bola com você, torcedor, acompanhando a gente. Na sequência vem o Fala Nação com Daniel Guimarães e a Bia Teixeira. O Papo Rubro Brasileiro fecha o Rádio Flá de hoje com o Daniel, o Gabriel Campiz já se juntando a galera. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado, enquanto marcar o domingo. E a gente se vê no Baú do Lubru na próxima terça-feira. Valeu, galera. Então, enquanto marcar o domingo com Flamengo e Grêmio, Francisco Damaceno. Um abraço para você. Fui! Você está ligado na Rádio Flá. A Rádio Oficial do Flamengo. Flamengo! Aqui na Bandeirantes AM, mil trezentos e sessenta. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, mil trezentos e sessenta. Nova Rádio PAN de mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. Vinte e quatro horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. Onde o ouvinte participa de verdade. Entra no ar. Nova Rádio PAN de mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. É difícil explicar como o Flamengo mexe com a gente. Só um completo maluco poderia passar a semana inteira pensando num jogo. Ou jurar pra todo mundo que o seu time é o maior e o melhor, que sempre foi e sempre será. E acordar no domingo com o coração disparado porque o time vai jogar. Ou ter a melhor segunda-feira do mundo porque o time ganhou. E o que dizer desse pessoal que junta um dinheiro suave pra ir ao estádio vestindo a camisa mais bonita do mundo? Pois é. Eu não sei o que explicar. Por isso eu não digo nada. Eu prefiro cantar. Se o Flamengo mexe com você, mexa com o Flamengo também. Seja sócio e torcedor. Flamengo! Você está ligado na Rádio Fla, a rádio oficial do Flamengo. Agora na Rádio Fla, Fla News. Todas as notícias do Flamengo pra você. Rádio Fla! O departamento de futebol do Flamengo escolheu o hotel Porto Belo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para a pré-temporada de 2016. A previsão é de que fiquem no município da Costa Verde, dos dias 7 a 24 de janeiro. Dois amistosos ainda devem ser acertados antes do início das competições oficiais. Fala, nação! O programa da Nação Rubro Negra. Fala, molecada! Por aqui Daniel Guimarães, o Falso 9 está no ar, o Fala, nação! Mais um programaço da Rádio Fla, a rádio oficial do nosso Mengão. Você que é sócio e torcedor do mais querido, chega mais, troca uma ideia com a gente. Aqui você tem opinião, aqui você tem voz. Mas ao meu lado a musa da Nação Rubro Negra, a musa dos populares, Bia Teixeira. Bia, explica para todo mundo como faz para participar aqui do Fala, Nação, com a gente. Fala, Dani! É muito fácil participar do Fala, Nação. Pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o DDD 21 98901 9617. Pode também mandar uma mensagem para a gente pelo nosso Facebook, facebook.com.br, programa Rádio Fla. E o nosso site também dá para mandar mensagem, rádiofla.com.br. Ou, se preferir, pode dar uma ligadinha para cá, o nosso número, DDD 21 3282 5144. E fala, Bia, quero participar do Fala, Nação. E aí, já está participando. Só de ligar, só de mandar mensagem, já vai poder participar. Que beleza, hein? Só a galera do Rio de Janeiro pode participar do Fala, Nação? Não, todo mundo pode participar. Mas só quem é sócio-torcedor. Isso aí. Se não for sócio-torcedor, primeiro... Pequeno e grande detalhe. Legal isso. Se não for sócio-torcedor, a gente tem que fazer primeiro o cadastro no Fala, Nação, para poder participar. Isso. Isso, e para fazer o cadastro... Você já trabalhou com telemarketing, né? Não. E para fazer o cadastro, é da mesma forma para participar do Fala, Nação. Pode ligar para cá, pode entrar nas nossas redes sociais. Só que aí eu vou precisar do endereço de e-mail, né? Do torcedor, para poder cadastrá-lo no site do Nação. Cadastrando, ele escolhe o plano, escolhe a forma de pagamento. Finaliza, ele se torna sócio-torcedor e pode participar do Fala, Nação. Pô, muito fácil, hein, Vini? Muito, Daniel. Então vamos nessa, galera. O cara ainda pode participar aqui de sorteios exclusivos. Também. A gente sorteia o quê? Sorteia o quê? Não sei. Camisas. Está no ar o Fala, Nação. Você está ligado na Rádio Fla. Que beleza, Bia? Tem gente na linha? Tem sim, Dani. Alô, quem está falando? Opa, aqui é o Alain que fala. Oi, Alain. Fala de onde? Fala da Ilha do Governador. Boa, a galera da Ilha sempre participa, né? E aí, está animado? Sexta-feira, segunda tem feriado. Júnior, daqui a pouco tem o aniversário do Flamengo também. É, dia 15, semana do dia do Flamenguista, daqui a pouco chega dia 15, aniversário do Flamengo, né? Mês de novembro é bom, né? É, é muito bom. E aí, Alain, vai dar o quê de presente para o Flamengo? Já comprou o presente do Mengão, cara? É, o presente que eu dei é o seu sócio, só falta dois anos já. Boa! Isso aí, há dois anos já, Alain? É, comecei em fevereiro do ano passado, tem quase dois anos, cara. Boa, que legal. E o que você pensou na hora de se tornar um sócio torcedor? Principalmente ajudar o Flamengo, em primeiro lugar, ajudar a acabar com a tívida, contratar bons jogadores. E um monte de desconto que tem. Só de ingresso, nesses dois anos, eu tenho quase 400 reais de desconto. Boa! Você fica ligadinho na calculadora de desconto, né? É, sempre tem que estar. Isso aí. Teve um movimento de futebol melhor também, já ganhei uma camisa, comprando duas, ganhei mais uma do Flamengo. Ó, que legal. E promoção do sócio torcedor, você já participou? É, já, eu ganhei essa semana, fui quarta-feira no cinema, viu, filme Operações Especiais, que eu ganhei. Que legal! Pô, maneiro, hein, cara? Na semana passada eu fui no jogo de basquete, que eu ganhei também. Olha! Só o que eu tento toda semana, eu não consegui um match, mas eu não consegui ainda. Ah, não, mas fica tentando, cara. Vai lá no site, fica dando F5 direto, que aí você consegue. Isso eu tento, tento, mas eu não consigo. Mas eu ganhei dois, também já tá bom. Tá ótimo, é porque muita gente quer participar, né? São várias promoções muito legais. Cada vez eles estão inovando nas promoções, né? Você já viu aquela do chute a gol? Gandula da Nação, né? Eu tô sozinho no Maracanã, o pessoal participando, mas eu nunca consegui nem ver quando eu tava aqui, eu sempre que eu entro já tá aqui, sabe? Verdade. O pessoal gosta. Tem que ficar atento, tem que ficar ligado o dia todo. Se tu trabalha, cara, nesse dia que abri a promoção, tu não vai trabalhar, entendeu? Tu fica em casa. Eu faço faculdade, né? Eu tento ficar ali umas 3, 4 horas com o horário que não aparece, mas nunca dá certo. Aí fica no celular, atualizando, não tem problema, não. Mata a aula, mata a aula que é tranquilo. Um dia você vai conseguir, é só continuar tentando, né? Qual a promoção que você mais tem vontade de participar, cara? É o Match Day. Ah, todo mundo fala do Match Day, mas o Match Day é muito legal mesmo, vale muito a pena ir, né? Passeio pelo Maracanã, entrar no campo, é muito legal mesmo. Ô, Alain, agora fala pra gente como é que começou essa tua relação com o Flamengo, cara. Vem da tua família, família rubro-negra. Qual a primeira lembrança aí que você tem na infância com relação ao Mengão? Na infância eu tenho um tio que é fanático com o Flamengo. Ele é, inclusive, o tio que virou sócio comigo. Boa. Mas na minha casa ninguém gosta de futebol. Só eu que sou fanático. Quando eu fui a primeira vez no Maracanã foi em 2008, eu acho. Já era bem velho, mas foi um jogo que as torcedoras organizadas estavam voltando pros estádios, fazendo as pazes, teve muitas, muitas bandeiras entrando em campo, foi absurdamente emocionante. Caramba, Alain. Foi quando eu passei a ser mais comemista, mas a lembrança mais marcante que eu tenho foi o que me fez mesmo. Eu gostei muito, futebol foi 2006, o Vodovina, de fora da área. Isso aí. O Vina é melhor que o Ito. Foi bem bacana. Pô, Alain, comigo também é assim. Lá em casa o pessoal não curte muito futebol, não. Eu fui pro Maracanã tarde também. Fui com 12 anos a primeira vez. Era 10 horas da noite. Foi o jogo das 10. Não, tarde de idade, Alain. Fui com 12 anos também, em 2007, a primeira vez. Mas aí, desde então, não deu mais pra parar de ir, né? Eu falei, tenho que ir em todos os jogos. E agora eu vou. E agora eu vou levando mais gente comigo. Daqui a pouco só minha família tá lá. Porque cada semana é um diferente. Daqui a pouco tu lota o Maracanã sozinho, Alain. Eu tomara, né? Agora, tem que trazer essa galera pra todo mundo ser sócio torcedor, cara. É, também. Cada hora um vai entrando a mais. Porque tem que ir sozinho também. Já entrou com o seu tio. Aí, ó. Daqui a pouco é o primo, o sobrinho. Todo mundo tem que ir. Um de cada vez, mas vai chegando. Isso, com certeza. Tá bonito. Alain, quem é teu ídolo no Mengão, cara? Fala pra gente. Um tipo, né? Maior de todos, bem. Show de bola. E depois, inclusive, pra mim, o Adriano. Eu sou um liderador que eu sou fã dele, absurdo. Boa. Isso aí, cara. Sem como o de Tioca, a Tioca é rei. Pô, é verdade, cara. E você já teve a chance de encontrar com eles, cara? Com o Zico, com o Adriano? De tirar uma foto? Nunca com nenhum dos dois, mas sempre o tempo também. O do Zico tinha umas promoções aí que eu tentava não conseguir. O Adriano é muito difícil, né? Dá pra se ver onde ele está. Mas eu já encontrei jogadores desse elenco. O Everson foi o mais recente que eu encontrei. Maneira. É, é legal. E do basquete também, o Jerônimo. O Meense. É, o Meense. Pô, show de bola. Você acompanha também, cara, o Orgulho da Nação, o Flá Basquete? Acompanho mais ou menos. Eu sinto que eu não sou muito fã do basquete, mas a Flávia tem que estar onde está. Tem que estar vendo o jogo. Isso aí. E você sabe que o basquete é o orgulho da nação, né? É, ganhou um título ontem, né? Ganhou do estadual. Onze vezes campeão do estadual. É, bem bacana. Ô, Alain, deixa eu te falar uma coisa, cara. Se você for um dia só assistir esse jogo, um jogo do Flá Basquete, cara, você vai se tornar fã, você vai querer ir a todos os jogos. Com certeza, Alain. É, eu fui nesse agora, contra o Orlando. Ah, você foi? Maneiríssimo. Só que nos outros eu não tenho chão de acompanhar, porque bate com horário de aula e tal. Ah, verdade. Tenta aí em final de semana, vai começar o NBB, tenta aí em final de semana. É muito legal o jogo no HSBC, no Maracanãzinho, no Tijuca também. Fica muito legal, vale a pena ir. É bacana. Ô, Alain, deixa um recado aí pra torcida rubro-negra e um palpite pra esse jogo de domingo, hein, cara? É, o jogo de domingo a gente tem que voltar a ganhar, meio a zero já é uma goleada pra gente, né? Estamos tendo um país sem serviço. E o recado pra torcida é não deixar de acreditar, porque tá difícil, tá longe, mas muda dá. Só tem que parar de acreditar quando acabar o campeonato. Show de bola, é isso aí. Tá bonito. Deixa um recado aí pra quem ainda não é sócio-torcedor, cara. Tem que virar, porque tem muitas vantagens, é tranquilo, pagar não é tão caro, dá muitos descontos, dá facilidade de não ter que trocar ingressos, buscar ingressos. É a melhor coisa disparada. E compra antes de todo mundo também, né? É, exatamente. É isso aí. Agora, Alain, tem que garantir já o ingresso pro jogo contra o Orlando City, né, cara? Já tá vendendo pra sócio-torcedor. Boa, mandou bem, cara. E quem é que vai nesse show contigo, cara? Minha namorada e meu primo, né? Beleza, tranquilo, é isso aí. Quer deixar beijo, abraço pra alguém, pedir uma música, fica à vontade, hein? Quero um abraço pro meu amigo Tomás aqui, que acabou de saber que vai ser pai. Ih, que legal. Pra minha namorada que tá aqui comigo também. Ah, um beijo pra ela também. Saudações, Júbrio Negros, pra vocês, tá? Obrigado, vocês também. Valeu, cara, saudações, Júbrio Negros, grande abraço. Valeu. Valeu. Você está ligado na Rádio Flá. Beleza, Bia, tem mais gente na linha, né? Claro que tem mais gente. Alô, quem tá falando? Oi, tudo bem, Bia? Quem fala aqui é o Ferrando. Oi, Fernando, tudo ótimo. Tá animado, né? Tô, tô animado. Quer ver? Tô animado, tô animado. Boa. Tomou dois, 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 dois. Sexta-feira, né? Feriado chegando. Sexta-feira, véspera esse feriado. Aí tá, tá, parando, pra viajar e tal. Não, tô daquela animação, né? Boa, você vai viajar? Não. Ah, esse feriado não, né? Não, esse não. Vou curtir aqui os galeros. Você tá onde agora, Fernando? Fala pra gente, cara. Tá no BRT lotado. Eu tô em casa, tô em casa no Caxambi. Caxambi é maneiro, cara. Boa, legal. Tem um amigo que mora aí. Ah. Legal, legal. Caxambi é perto de quê, Bia? Meia. Olha aí. Morte Shopping. É, Caxambi é grande Meia. É, tipo, é Meia. Cara, é um dos bairros que, se não for flamenguista, não pode morar aí, né? É. Não, não. Fiquei sabendo disso. É isso aí. E aí, ô Fernando, fala pra gente, há quanto tempo você é sócio torcedor do Mengão, cara? Sou sócio torcedor desde 2013. Pô, maneiro, cara. Boa, que legal. E aí, o que te fez se tornar um sócio torcedor do Flamengo? Ah, aquela história, né? Primeiro, moro no Caxambi. É, é um pouquinho longe do Flamengo, né? Não dá pra ser sócio patrimonial, essas coisas, porque eu vou pagar uma taxa boazinha, mas eu vou aproveitar o clube. E aí, o clube abriu essa oportunidade de sócio torcedor, né? E melhor pode ser. Você vai, aí tem desconto em jogo, tem desconto nas compras. E é legal também que os programas que eles fazem também são bem legais. Então, aproveitei, né? Show de bola. É isso aí, cara. Unir o útil ao agradável, né? Exatamente. Tem que ajudar o Mengão, tornar o clube cada vez mais forte. E aproveitar as vantagens. Aproveitar as vantagens. É, isso aí, exatamente. Sem o torcedor do lado, o clube não é que vai deixar de ser grande, que nunca vai deixar, mas com o torcedor do lado, ele ainda vai ser maior ainda. É muito mais forte. Isso aí, você falou tudo, você falou tudo, Fernando. É o maior patrimônio do clube é torcida, sócio torcedor principalmente, né, cara? É, exatamente. Se eu não tiver torcida, não tem o clube, né? Você imagina, Flamengo e Vasco, final de Brasileiro, aí torcida do Vasco botou no Maracanã e não tem torcida do Flamengo. Não dá, não dá. É, verdade. É isso aí. O Fernando, fala pra gente, você já participou de alguma promoção, alguma ação do sócio torcedor? Já se deu bem alguma parada? Rapaz, a promoção que eu participei é show de bola. Foi muito show de bola. Qual? Foi a do torcedor com a Jeep. E aí, o nome na camisa, né? Pô, foi assim, acho que o maior prêmio pra torcedor foi meu. Caraca. Porque é o seguinte... Ganha um carro? Ganha um carro não, né? Não, mano. Mas se você parar pra pensar, o que eu ganhei foi até melhor que um carro. Pô, alegria maior, né, cara? Porque é o seguinte, foi naquele jogo contra o Vasco que eles jogaram com os nomes dos jogadores, jogados com o nosso nome na camisa. Quem jogou com o teu nome, cara? Chuta quem chutou com o meu nome. Tô lendo agora pra ela, tá num quadro a camisa. Romário. Não, não foi, não foi, não foi. Bom, assim, comparando, mal comparando, quando o Romário jogou no Flamengo, era o maior nome do Flamengo. Sim. Agora quer o nome do Flamengo? Guerreiro? Tá a camisa dele aqui enquadrada. Que isso! Que demais! Ah, tu ainda ganhou a camisa, cara. Você ganhou a camisa. Ganhei a camisa. Olha só! Eu tô grafada por eles, pô. Que isso! Prejantaço! Nem lavou, né, cara? Nem lavou a camisa. Não, não. Tá no quadro, pô. Tá no quadro. Não sei se ela tá lavada, ela não tá fedendo. Tá no quadro. Boa, boa. Mas o importante é que tá no quadro, que você vê essa camisa sempre. Que legal, Fernando. Muito legal. Cara, eu assim, acredito... São coisas que o sócio torcedor te proporciona, né? Muito bacana. E assim, e foi um jogo que o Flamengo perdeu, mas a alegria. Você imagina a alegria de chegar em casa com o camisa do Guerreiro na mão. Cara, muito maneiro. É como se... Amigo do prédio me zoando, e eu zoando de volta. Pois é, perdeu. Mas aqui, ó. Já já viu o cara jogando pra comigo. Pô, pra um torcedor, acho que vale como um troféu isso, né, cara? É aquilo que eu falei, viu? Mais caro, é melhor que um carro. Pô, é melhor, é melhor. Verdade. É melhor. Sem contar que, pô, o cara jogou o tempo todo com o teu nome ali na camisa, né, cara? É muito legal isso. Muito maneiro. Eu achei muito legal. Você tinha que ver o rapaz que jogou a camisa do Emerson, né? Que fez o gol. Pô, aí... Pô. Aí ele ficou feliz pra caramba. Isso é que é legal, né? Pô, muito maneiro, cara. É isso aí. Parabéns, hein, cara? Muito legal mesmo. Pô, eu fiquei feliz. Pô, eu fiquei muito bom. Vamos ver. Pô, eu acho que tu participou de uma das melhores paradas, cara. De uma das melhores ações. Muito melhor. A melhor ação do... Que eu vi que tem um... Que vem um monte de ações lá, eu acho que foi a melhor, né? Com certeza. E assim, os torcedores também que participaram foram gente boa. Muito legal essa comunicação com os torcedores também, né? É, pois é. E isso aqui é importante, né? Porque o programa do patrocinador também, junto com o Flamengo. E assim, a gente criou um grupo. Tem grupo até no WhatsApp. É um monte de maluco, né? Falando de Flamengo. Mas é legal que é pessoal apaixonado. E assim, ah, combina de jogo junto. Quer dizer, no dia casou. Só faltou pra ser perfeita, o Flamengo ganhou o jogo. É verdade, cara. É verdade. Mas, pô, foi um dia especial pra você. Já que tu tá tão animado, Fernando, se deu bem, tu vai poder se dar bem aqui também, cara. Eu vou te colocar pra tu participar agora do desafio Rádio Fla. Topa? Claro que sim. Valendo uma viagem pra Cancun. Com direito a um acompanhante. Vamos nessa? A pergunta é mole. Pra você que é rubro negro flanático, eu acho que tu vai acertar mole. A Bia vai te... Eu vou fazer a pergunta. A Bia vai te dar um tempo aí considerável, generoso, pra tu responder. E aí, se tu acertar, tu ganha essa viagem. Beleza? Beleza. Então, vamos nessa. Olha só. Molha pergunta, hein? Pelo amor de Deus, tu não vai errar isso. Quantos tiros de meta o Paulo Vitor já cobrou com a camisa do Flamengo? Tempo pra ele, Bia. Essa aí é fácil. Três, dois... Mas te passaram no meio campo ou não? Não, não. No total, no total. Tempo pra ele. Eu vou te dar mais um tempo, hein, Fernando. Pelo amor de Deus, cara. Três, dois, um... R$6.722. Errou, cara. Passou perto. Passou. Eu não posso falar aqui porque o prêmio acumulou, né, cara? Então eu não posso... Ah, não, é. Mas passou perto? Passou perto. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Passou perto. Ah, você já ganhou a camisa do Guerreiro? Pô, é só que tá boa, né? Meu irmão que fala isso. Tá com erro. Pô, tu já ganhou o ano, cara. Tu ganhou o ano. Essa camisa aí é um troféu pra você. Vale muita coisa. Fernando, agora, Domingão, deixa um palpite pra esse jogo, cara. É... Flamengo e Grêmio. Rapaz, é... Só vale a partir de 3x0 o Flamengo. Ah, então pode ser 6x0. 3x0. Não, não, sério. Não. Assim, tô acreditando 1x0 naquele jogo difícil. O Grêmio pressionando, bola na área, chutão. Mas sabe como é que é, né? O Erazo vai jogar, né? Então vai ser 1x0 o Flamengo. Que beleza, hein? Gostei dessa observação. Ô, Fernando, deixa o teu recado aí pra galera, cara. Principalmente pra quem ainda não é sócio torcedor. Manda beijo, manda abraço pra quem você quiser. Pede uma música. Fica à vontade. Pediu uma música também? Pode, pode pedir. Porque... Eu falo, não. Se for pra pedir música, peço o indo do Flamengo, que aí já fica legal. Show de bola. É, mas o recado que eu passo é que quem puder, faz o sócio torcedor. Porque vai ajudar o clube, ajuda o clube. Você ajuda o clube todo dia. Todo dia que você faz uma necessidade no mês, você ajuda o clube todo dia. E, obviamente, a gente sabe que dinheiro, o pessoal não pode gastar e tal. Mas, curta aquela folguinha, faz o sócio torcedor pra ajudar o clube aí. Ano que vem, tá chegando. Quem sabe traga um nome legal pra gente, pra gente poder gritar lá e babar ovo. E continuar a história toda pra poder ter outras promoções pra mais alguém ganhar a camisa do melhor jogador do time, né? Ah, isso aí. Boa, isso aí. Valeu, Fernando. Grande abraço pra você, querido. Saudações, Robro Negra. Valeu, saudações. Bom final de semana e bom feriadão, hein? Saudações pra nós todos. Bom feriado pra vocês também. Valeu. Valeu. Aí, Bia, que maneiro. Tu já imaginou ganhar uma camisa dessa, cara? Jogar, já pensou... Ah, eu ia gostar. Já pensou um guerreiro, entra em campo com... Bia. Bia, ia ser bem legal. Ia ser maneiro, né? Tu ia fazer o que com essa camisa? Ia vender, né? Não, ia botar num quadro, que nem ele fez. Ia botar num quadro e ia vender, né? Não, ia deixar no meu quarto. Ia vender e eu sei o que você ia comprar. Você ia comprar aquela camisa que vai ser lançada caríssima aí. No Flamengo? É, exato. Ah, é aquela da... Não, não, não pode falar, Marca. Não, não ia falar. Eu ia falar feminina. É, feminina. Aquela menina... Não, não. Eu gasto muito dinheiro com o Flamengo, cara. Eu ia comprar mesmo assim. Tem que gastar mais. Não ia vender. Não, eu já gasto muito. Por exemplo, você vai sair hoje e vai gastar dinheiro. Você não gasta dinheiro, né? Você não paga as coisas. Não, essa night eu vou ter que pagar. Você recebeu hoje, né? Não pode falar isso aqui, porque a galera fica... Não estou sabendo. Tenta aí, pode ser... Pode ser... Pode sequestrar e tal. Você quer falar alguma coisa? Não, está maluco. Vamos mudar de assunto. Então tá, fala como a galera pode participar aqui com a gente do Fala Nação. Rápido. A gente tem três segundos. É muito fácil. Pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 21 9 8 9 0 1 9 6 7. Aí você fala, Bia, quero participar do Fala Nação. Se você for sócio torcedor, eu vou te ligar. Se você não for, você pode fazer o sócio torcedor através da Rádio Plata. Ah, não brinca. Muito fácil. Pode. Só me mandar o endereço de e-mail e telefone que eu te ligo e te cadastro no site do Nação. Tu me liga? Todo dia tu fala que vai me ligar e não me liga. Liga para o sócio torcedor. Para o sócio torcedor. Então, aí o cara escolhe o plano, você mesmo faz. Isso. Vou fazer o outro. Sete planos a partir de R$29,90. Ó, muito fácil, cara. R$29,90 é um picolé. Hoje em dia é. É. Caro mesmo. Mas então beleza, Bia. É só isso mesmo. É só isso. Você tem para falar para a Nação? É. Deixa então um coração para todo mundo e tchau. Beijo, galera. Agora a gente volta no Papo Rubro Negro. Valeu. Você está ligado na Rádio Fla, a rádio oficial do Flamengo. Flamengo! Aqui na Bandeirantes AM, mil trezentos e sessenta. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, mil trezentos e sessenta. Nova Rádio Bande mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. Vinte e quatro horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. Onde o ouvinte participa de verdade. Entra no ar. Nova Rádio Bande mil trezentos e sessenta. A rádio que briga por você. Mande mensagem, áudio, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. E saiba tudo o que acontece na Rádio Oficial do Mengão de forma exclusiva. Adiciona o número aí. Vinte e um nove oito nove zero um nove meia dezessete. Vinte e um nove oito nove zero um nove meia dezessete. Voltou aí. Vamos agora mesmo, estamos de volta, hein? Pra falar que eu tô ao vivo, tem gente que não acredita, são nove horas e cinquenta e três minutos no Rio. Isso não dá pra fazer fake, hein, Daniel? Isso aí é originalidade verdadeira. Você tá bem aí, cara? Tá aguardando aí? Tô enrolado. Tá enrolado? Então vamos falar com a Bia, então. Tô guardando o material. E aí, Bia, por favor, você gostou da entrevista de Jerome e Mense aqui na Rádio Flá? Nem preciso falar que eu amei, né? Achei o saco do cara, hein, pra ficar tirando foto. O quê? Abraçando o meninão. E depois ela ainda falou assim, Mense, toda vez que eu te encontrar eu vou te abraçar desse jeito. Nossa, o cara ficou como? Meu Deus do céu. Não, carinhosamente, porque, poxa, eu adoro ele. Igual a Felice. Sério, eu adoro ele. Sabe quem é Felice? É a mulher Felice lá do Chicago Bull. Sabe quem é Felice? Ah, Felice é do Time Toons lá, que é garros de gato lá e não quer soltar. Não, não sei quem é. Eu nunca vi isso, né? Nunca vi esse desenho. Ela é da minha infância mesmo, cara. Sabe quem é Felice. É, tá na hora de ir embora? Tá, tá na hora de ir embora. Mas antes da gente ir embora, você lembra, por favor, Daniel, que a promoção foi adiada, né? Devido a problemas técnicos. Isso, exato. Não, problemas técnicos não. Porque a gente tá recebendo muitos vídeos e a gente vai dar mais uma chance pra galera que tá enviando vídeo pra gente direto aí. Então a promoção vai até a sexta-feira da semana que vem. A promoção aí do dia. O que significa ser flamenguista, o que representa ser flamenguista pra você. E pra Bia participar um pouco também no final do programa, Bia, como é que faz pra mandar o seu vídeo do... Como é que é, Manana? Como é que é? Dia do Flamenguista. Dia do Flamengo? Não, o que representa ser flamenguista pra você. O que representa pra você? Não, não diga agora. Aguarde para a semana que vem. Já disse no vídeo. Lembre como faz para participar. Belo vídeo, por favor. Galera, manda o vídeo pelo nosso WhatsApp, o DDD21-98901-9617. É isso. Segura bola. Até segunda? Não, domingo. Flamengo e Grêmio. É, pode te crer. 4 e meia da tarde, eu vou trabalhar nesse eu fui liberado. Não, fui trabalhar. E saiu a escala Bia, tá, hein? Ah, é? É. Só que não. Que beleza. Transmissão pela Bia, vai tomar falta. Transmissão de futebol pra Bia, partilha. Foi muito elogiada no mundo. Agora partiu o night, né, Biel? Tchau. Vou embora, tchau. Tchau. Tá aqui o bicho, tá aqui o bicho, tá aqui o bicho. Tchau, 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 tchau. O Maraca é do nosso Mengão e a maior torcida do mundo sempre foi de exposição. Com shake e guerreiro no ataque, ninguém segura essa dupla que é de estádio. Pra Bia, pra Bia, o Daniel e o Gabriel, eu tiro meu chapéu. E a galera que tá ouvindo a rádio, palpa, o rubro negro, tá lá. Pra Bia, pra Bia, pra Bia, pra Bia, pra Bia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto